Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar aqui! E falando por mais um dia estar aqui, hoje tem jogo! E daqui a pouco a gente vai ver os nossos placares aqui, não é isso? Porque toda vez que tem jogo, a gente pega e faz um placar. Teve um dia que eu acertei, e o outro não acertei. Será que hoje eu vou acertar? E você, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? Hoje? Vamos fazer estudo das palavras. E dentro de uma logística aí, vamos descobrir qual é o dono da camisa. Então, pega aí teu material e separa. Caderno, lápis, borracha, que a gente vai escrever no homem de hoje, porque a gente só aprende a escrever, escrevendo. Mas eu, para essa aula, não estou só não. Estou com as minhas companheiras diárias, né? A professora Joze, que sempre está aqui, e a professora Cátia Cristina, que também é a professora do primeiro ano. E hoje eu vou botar elas para competirem aqui, e o Papa Nome também vai me ajudar, viu? Bom dia! Como é que vocês estão, meninas? Eu estou ótima. E você, professora Cátia? Eu também. Aqui já me preparando e na torcida. E qual é o palpite? O palpite 2 a 0. 2 a 0, 1. E o seu, professora Joze? 3 a 1. Ah, eu quero saber também o palpite. Tem uma pessoa que é muito importante, que todos os dias também está aqui. Ela está aqui, ó. A Jéssica. Qual é o palpite de hoje, Jéssica? Mostra aí com os dedinhos para a gente saber. 2 a 1. 2 a 1. Olha, eu também vou com a Jéssica, porque eu soube que Jéssica acerta tudo. Aí eu vou agora com a Jéssica. E o Jonassi? Qual será o palpite de Jonassi hoje? 3 a 0. Esse Jonassi é confiante, né, meninas? Super confiante. E, Deni? Qual é o palpite, Deni? 2 a 0. Olha aí, está vendo? Vamos ver quem vai acertar aqui, não é isso? Eu filei aqui com a Jéssica, mas aqui está quase igual esse palpite, né? É só o Jonassi que é muito confiante. Mas, bora lá! O que aprenderemos hoje? Hoje vamos ler o nome de alguns países, observar suas bandeiras e escrever os nomes de acordo com a pergunta. É por isso que a professora Cátia e a professora José estão aqui, que vai me ajudar. Olha aí, já conhece essa bandeira, não já? É a bandeira do Brasil, é a nossa bandeira. E já percebemos que ela tem o significado, é um símbolo do nosso país. E a gente vai revisar outras bandeiras também, não é isso? Olha aí, a da Suíça. Veja que ontem a gente não trabalhou a da Suíça. Deni está ali, feliz da vida, porque ele disse que os suíços são patriotas, veste mesmo a camisa. E está aqui, ó, é uma bandeira na cor vermelha e o símbolo lá é a cruz, não é isso, professora Josi? É, branca. E nós também somos patriotas, vestimos também, né? Também. Olha aí, a da Arsévia, que a gente ontem viu, observou as cores, né? E também tem o seu símbolo, né? Todas as bandeiras têm uma simbologia, né? E representam seu país. Camarões, que hoje vai perder. Vai perder, vai perder. Pelos palpites da gente, todos aqui, vai perder, camarões. Olha aí, a bandeira de camarões, verde, vermelha e amarelo. Os retângulos, não é isso, professora Josi? Isso. E tem uma estrela no meio, amarelo, olha aí. E a Inglaterra? A gente ontem até comparou, não foi? Com a da Suíça. A Inglaterra e a Dinamarca, eu acho. Vamos ver, eu acho que está aí. E só muda as cores, só inverte as cores. Não foi isso, professora Josi mostrou bem isso. Olha aí a bandeira da Argentina. Eu acho muito bonita a bandeira da Argentina. Também acho. Veja que tem o azul e o branco da nossa bandeira também. E um sol, não é isso? Tem lá suas representações e significados. Olha aí a Dinamarca. Está vendo aí? Aí ela é vermelha com a cruz branca. E a Inglaterra era branca com a cruz vermelha, não é isso? E o nosso Brasil. Então, vamos jogar, está certo? E aí? Agora eu quero que vocês venham aqui. Como vai ser o nosso jogo? Você gosta de jogar? Eu quero saber como é que vai ser esse jogo. Quero jogar e quero ganhar, com certeza. Será que é jogo que vai ter vencedor? Ou será que a gente vai ganhar só no conhecimento? É sobre as bandeiras. E aí? A gente viu algumas bandeiras ontem e hoje. E aí? Que bandeira é essa daí? É da Alemanha? Da Dinamarca? Ou da França? Ou da França. E aí? Da Alemanha. A senhora acha que é a Alemanha? Da Alemanha. Letra A? A senhora concorda? Eu acredito que sim. Bora lá, letra A, para ver se é. Hum, foi. Olha aí. Então, tem uma bandeira. Olha aí. E agora? Eita, que a gente viu nesse instante essa daí. Qual é essa? Inglaterra ou Dinamarca? Ou Brasil? Brasil a gente já sabe que não é, né? Já sabe que a Dinamarca e a Inglaterra são parecidas. São parecidas. E agora? Qual será a letra A? Eu vou ficar na letra A. A? Inglaterra. Será? Será? Será que é Inglaterra ou Dinamarca? E agora? Estou na dúvida. Eu acho, cadê? Eu acho que é Inglaterra. Será que as crianças estão lembradas qual é? Hum? A ou B? Agora está na dúvida. Olha a falta de atenção. Letra B? Deni está dizendo que é letra B. Então, bora lá na letra B. Vamos na letra B. E aí, vocês crianças? Aê! A gente ia perder se não tivesse um soprozinho aqui do Deni. Do pessoal. Porque a gente também não sabe todas as bandeiras, né? E a gente também não memoriza. Não memoriza todas. De imediato. Isso também acontece no Jogo da Velha. Agora eu quero saber dessa daí. Essa daí está fácil. Bélgica, Espanha ou França? Eu acho que essa é a da França. E aí, professora Cátia? A senhora acha? Essa eu não conheço. Eu acho que eu vou de C também. Bota aí o C para a gente ver se é. Se não for, vai aparecer no X. Oi! Olha aí! Professora Jones está boa nas bandeiras. E aí? Croácia, Espanha ou Chile? Essa daí pegou a gente. Mas eu vou de letra A. E aí? Eu acho que não é a letra A, é a letra B. Letra B? Da Espanha, é? Eita! Eu erraria. Feia, senhora! Achava também que era da Espanha ou vai passar para ver se ela soube? Então, será que é? Olha aí! Parabéns, meninas! Eu já ia me perder, tá vendo? E agora? Essa daí? Croácia, Uruguai ou Sérvia? Croácia, Uruguai ou Sérvia? Essa está fácil. Tá. Acho que é a letra A, né? Croácia. Croácia, será? Será que é Croácia? Uruguai eu sei que não é. Não é Uruguai, né? E aí, professora? Essa eu tenho certeza que não é. Eu acho que é Croácia também. Acha que é Croácia também? Então, bota aí Croácia! Olha aí! Parece com a da Sérvia também, não é? Mas assim... Sabe por que eu achei que era Croácia? Por quê? Porque eu vi os torcedores com esse rostinho pintado de xadrezinho. Ah, olha aí! A professora Cátia já foi para a pintura do rosto, não é? Como a gente se fantasia também. Olha aí, para a torcida. A gente está tudo aqui de verde e amarelo, com enfeite na cabeça. A torcida, ela bota muitas carinhas de xadrez. Olha aí! Agora vamos para essa daí. Suíça, Inglaterra ou Sérvia? Agora ficou fácil. Inglaterra a gente sabe que não é porque já passou. Já passou. Né? Aí você fica entre Suíça e Sérvia, que é o de baixo. Olha! Mas eu acho que você mostrou a bandeira da Sérvia aqui. E eu achei essa daí, letra C. É letra C, professora Cátia? Vai ter alguma dedução? Ou vai com a professora Josi? Vou com a professora Josi, não tenho. Eu posso... Ah! E aí? Bota aí, Sérvia! Eu confio que seja. Estava certa. Olha aí! Gostaram do jogo? Gostei do jogo. E a gente trouxe esse significado das bandeiras, né? A gente poder ver que a bandeira é um símbolo de um país. Mas, eu quero que vocês agora fiquem de olho na camisa do dono da camisa. Essa primeira aí, vamos ver de quem é, né? Olha aí! Eu quero saber, professora Cátia, professora Josi, quem é o dono desta camisa? Camisa número 12. E aí? Do nosso Brasil. Quem é o dono da camisa? Tem opções? Tem opções. Mas vocês nem sabem. Eu vou dizer que é um reserva. Reserva? É reserva. Não está ainda jogando lá na seleção. E aí? Assim fica difícil. Com opção é mais fácil. Não conseguiram identificar. Então, eu vou dar dois nomes aí para vocês decidirem, tá? Olha aí. Ficou fácil. Ficou fácil porque eu sei quem é o dono da outra camisa. Então, qual é o dono dessa camisa? O Everton. O Everton. Ele é o goleiro reserva, não é isso? Olha aí. Muito bem. Depois de todas essas dicas, né? Aí fica difícil. Agora, eu queria saber quem é o dono desta camisa aí. E para responder, quem souber, vai ter que vir aqui e escrever o nome aqui. Eu sei quem é o dono dessa camisa. Então, vem escrever para depois conferir se é ou se não é. Olha aí. Professora Josi vem aqui e escreveu o nome do dono da camisa 9 da seleção brasileira. Eu acho que eu li muito o nome. Começa com R. R de rato. Será? É uma... A senhora acha que é? Ele é responsável pela primeira alegria dos brasileiros nessa copa. Eu não sei porque eu só sei quem é. Qual é o nome desse nome aí? Qual é? Eu só conheço o nome. Eu preciso do R. Ah, R. Dono de uma camisa. I. C.H. C.H. De outros eu não conheço. I. A. Já sabe qual é o nome, professora Cátia? Já é lá. Achar. Um R. Já sabe? Já sei agora. Richard. Li. Li. S.O. S.O. O. N. Olha aí. Richard. Será que a professora Josi aceitou? Quero ver se eu não aceitei. Será? O nome dele é muito grande. É. Olha aí. Vamos ver. Eu tinha colocado ali. Richardson e Casimiro. E aí? Ela disse que é Richardson. Vamos ver se ela está certa? O dono da camisa 9 é? Richard. Parabéns, professora Josi. Olha aí. Arrasou na resposta. Agora eu quero saber quem é o dono da camisa 10 do Brasil. E aí? Ah, isso é a professora Cátia. Isso daí, professora Cátia. Eu sei. Já quer isso. Eu já vim até a camisa 10. Veio da camisa 10, foi? Eu mesmo. A senhora gosta dele mesmo, né? Gosto. Quem é o dono da camisa 10? O dono da camisa 10 é Neymar. E aí? Coloque aí o nome da camisa 10. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Cadê? Ney, N de navio. Olha aí. Ney, o E aí, que a vogal está aí. O E. Ney, I, Y, não é isso? Ney, Mar. O A. Mar, o R. E olha aí. Eita, qual é o nome maior? Richardson ou Neymar? Richardson, o nome é bem maior. Bem maior, não é? Mas vamos ver se a professora Cátia acertou. Vini e Júnior ou Neymar? Professora Cátia já colocou aqui Neymar. Será que é Neymar, professora Josi? Com certeza. Com certeza. Neymar. Olha aí, Neymar. Agora, eu queria saber se você aí em casa lembra do significado da nossa bandeira. E aí? Lembra, professora Josi? Lembra, professora Cátia? Eu lembro. Qual é o significado da nossa bandeira? O verde representa o quê? As matas. O amarelo? O ouro, a riqueza. A riqueza. O azul? Foi o céu. E outro significado que você falou. E os lagos. E os lagos. E a faixa branca? O sonho pela? Paz. E as estrelas? Os estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal que fica na parte de cima. Por isso que tem só uma estrelinha. Por isso que na parte de cima só tem uma estrelinha. Tá certo? E o que aprendemos hoje? No tempo hoje voou. Não foi? A gente jogou. A gente brincou. A gente aprendeu. Observar as bandeiras. E tentamos relacionar os países. Observamos os números na Copa. Através. Não fiz o placar. A gente fez aqui o nosso. Mas no slide não tinha placar. E os números da camisa. E nas camisas tanto tem o número como o nome. Não é isso? Quando a gente vai observar. Hoje vai ser um desafio. Observar no jogo os donos da camisa. Não é isso? Isso. Olhar lá o número e tentar identificar o nome. Ler o nome. Não é isso? Olha aí. Um desafio bom hoje. Tá certo? E revisamos o significado da nossa bandeira. Da bandeira do Brasil. Agora pare. Pense. Pegue o seu material para fazer o desafio. Qual será o desafio de hoje? Olha aí. Pesquise o nome do jogador brasileiro que usa a camisa número 5. E aí? Você já sabe quem é? Já sei. Aproveita aí o jogo. E olha aí quem é o dono dessa camisa. Tá certo? Inclusive você falou do nome dele hoje. Foi. Eu vou ficando por aqui e digo, você arrasa. Sem você não existiria o Educar Recife. Vai se despedir, professoras. Sim. Tchau, crianças. E fica ligada aí na próxima aula. Isso mesmo. Ainda tem mais, hein? Olha aí. Tchau. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.